Voltamos agora às 7 horas e 42 minutos. Em Guaíra, no oeste do estado, policiais militares do BPFron descobriram quase uma tonelada de droga escondida em meia mata. Segundo a equipe, os fardos de maconha totalizaram 906 quilos, um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais aos criminosos. A droga foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal da cidade.